Olá, na edição de hoje a gente fala de preservação do patrimônio arquitetônico da cidade. É o tema de um evento que começa hoje na Unesp em Bauru. E você vai ver que na sessão da Câmara o assunto foi um só, abastecimento de água. Vereadores criticam a proposta da Prefeitura de multar a população por desperdício de água. O jeito é reutilizar. Você vai conhecer iniciativas que aproveitam a água que antes ia para o ralo. Ambulatório Médico de Especialidades comemora aniversário com feira de saúde. Com o problema no abastecimento de água que afeta cerca de 40% da cidade, as torneiras secas foram o principal tema debatido pelos vereadores na sessão da Câmara de Bauru desta semana. Sobraram críticas à administração do DAE e à proposta de punir moradores que desperdiçam água. Para tentar contornar o caos da falta de água na cidade, chegou à Câmara Municipal nesta segunda-feira um projeto de lei do prefeito Rodrigo Agostinho que autoriza o DAE a multar os moradores que desperdiçarem água. É considerado desperdício lavar calçadas e molhar ruas, manter torneiras, canos, caixas d'água e reservatórios com vazamento e lavar veículos em via pública. A única exceção é para os lavacars que podem manter as atividades. De acordo com a proposta do prefeito, na primeira vez em que for flagrado desperdiçando água, o morador deve ser advertido. Em caso de reincidência, é aplicada uma multa de 50% do valor da conta de água do mês anterior. Mas o projeto não foi bem recebido pela maior parte dos vereadores. Aí fica 17 vereadores com a faca na mão, descascando a abacaxi para tentar resolver uma responsabilidade que é o executivo. Até mesmo o líder do governo na Câmara criticou a postura do executivo diante da falta de água nas torneiras. Não é através de um projeto de lei agora que estipula que aqueles que eventualmente forem pegos lavando uma calçada serão punidos. Não é isso que vai resolver o problema. Como o próprio presidente do DAE, rezar para chover. Então tem que pôr um padre, um pastor na presidência do DAE. Ou seja, é muito pouco para as pessoas ter que esperar a boa vontade da natureza para poder ter água na torneira. E vou dizer mais, se for ver percentualmente, se o DAE desperdiça mais água ou se um cidadão lavando a calçada desperdiça mais água, tenho absoluta certeza de que disparado o DAE é o que desperdiça mais água. Então antes de punir o cidadão, tem que fazer o dever de casa. Para o vereador Lima Júnior, o desabastecimento é reflexo de falhas na gestão da autarquia. O que a gente precisa é fazer com que essa autarquia volte a ser administrada por técnico. Nós não podemos mais permitir com que ela seja um instrumento de barganha política como nós temos visto que está sendo nessa atual administração. E nós precisamos valorizar os servidores, aqueles que conhecem a autarquia e que sempre deram respostas quando foram chamados dentro de uma proposta honesta, séria e coerente na sua prestação de serviço. Já Roque Ferreira acredita que o problema de falta de água é muito mais amplo. está ligado inclusive à regulamentação do plano diretor da cidade. Nós temos uma cidade que se expandiu de forma desordenada, que não respeitou, por exemplo, as áreas de preservação, que destruiu mananciais, tudo para fazer valer os interesses dos grandes operadores do mercado imobiliário. O custo nós estamos pagando agora. Mesmo com a possibilidade de o período de chuvas melhorar o nível da lagoa de captação do Batalha nos próximos meses, o vereador Fabiano Mariano demonstrou preocupação com os jogos abertos que vão ser realizados na cidade em novembro. Até 20 mil atletas podem vir para a competição. Na opinião do parlamentar, até lá, a cidade ainda não vai ter condições de sediar os jogos. Se chover e o nível do nosso reservatório chegar a um limite ideal, que a gente preserve essa água para a nossa população, para a nossa gente que está sofrendo e está sofrendo mesmo. Então, numa atitude responsável do prefeito, no meu entendimento, seria o quê? Ao mês dos jogos, adiantar e avisar a Secretaria Estadual de Esporte que Bauru está impossibilitado nesse momento de sediar os jogos. Haveria tempo hábil para a Secretaria Estadual de Esporte tentar uma outra cidade ou ainda suspender os jogos desse ano. Como a sessão foi marcada por essas críticas pesadas pela falta de água, as propostas em votação acabaram em segundo plano. No fim, todos os projetos de lei foram aprovados. Um deles é o repasse de R$ 2,3 milhões da Prefeitura para a Indurbi. Sinal verde também para a transferência de recursos da Prefeitura às Secretarias de Planejamento e Esportes. Os vereadores aprovaram ainda a reestruturação do Conselho Municipal de Educação. O assunto agora é saúde. O Ambulatório Médico de Especialidades comemorou cinco anos de existência em Bauru com uma feira de saúde. A população recebeu orientações e quem precisou já saiu com consulta médica agendada. O atendimento começou às 9 horas da manhã e já tinha fila para o cadastro. A pressão da dona Maria estava alta, 15 por 9. Orientaram a passar com a moça para agendar uma consulta com especialista para mim vir consultar, que eu já passo na unidade de saúde, mas com médico, não clínico nessa parte de especialidades. Ela teve uma consulta agendada para daqui 10 dias com o cardiologista do AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades em Bauru. O atendimento foi feito na Feira da Saúde, que comemora os cinco anos da unidade. Muita gente que passa pelo exame nem imagina que pode ter problemas de pressão. Hoje a gente acaba atendendo alguns pacientes que não têm esse conhecimento por realmente não ter nenhum sintoma, não sentir nada, né? Conhecida tanto como uma patologia silenciosa. Do outro lado, profissionais passavam orientações nutricionais. A gente orienta alguns alimentos que têm muito sódio, alguns alimentos que a gente precisa evitar, embutidos, né? Alimentos processados para evitar essa hipertensão. Este aparelho avalia o percentual de gordura do corpo do paciente. É só inserir algumas informações e em instantes ele indica se a situação está controlada. Se der acima de 29, sinal de alerta. A gente pede para o paciente a altura, o peso do paciente e a idade. E a gente vai selecionar se é masculino ou feminino. A pessoa aperta com as duas mãos, bem forte. A gente aperta esse botãozinho e vai estar indicando para a gente o tanto percentual de gordura que a pessoa tem no corpo. O limite aceito é até 29, um pouco mais alto que isso, tá? A gente pede para controlar a alimentação, às vezes a pessoa tem colesterol alto, indica aqui também, por ter alto. E a gente vai indicar uma dietinha aí para a pessoa adequada. A dona Marta precisa cuidar melhor da dieta. A gente vem para ter orientações como fazer o melhor para a saúde da gente, que hoje está muito necessário isso, né? Tem que mudar alguma coisa aí na alimentação? Tem, tem sim. Alimentação e alguns exercícios físicos que a gente precisa. Mas, independentemente do resultado, uns minutinhos na massagem são sempre bem-vindos. Economia inteligente. No próximo bloco, você vai conhecer projetos de reaproveitamento de água. Nesta casa, a água da chuva é armazenada para irrigar o jardim. Daqui a pouco, continue com a gente. Voltamos com um aviso aos motoristas. Começou a funcionar hoje, no fim da manhã, os semáforos no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a rua Ezequiel Ramos, no centro de Bauru. Pela manhã, a sinalização de solo foi retocada para deixar as faixas mais visíveis. O cruzamento era o único que ainda não tinha semáforo na Avenida Nações Unidas. Os equipamentos foram instalados para facilitar a travessia dos motoristas que vêm pela Ezequiel Ramos, principalmente nos horários de pico. Agora, fica proibido converter a esquerda para quem vem pela Avenida Nações Unidas. O retorno tem que ser feito pela rua 1º de agosto. A Secretaria de Estado do Emprego e das Relações de Trabalho de São Paulo, a CERTE, traz a Bauru a caravana do trabalho decente. O evento será realizado amanhã na FIB, a partir das 9 horas da manhã. No encontro, membros da Comissão Municipal do Emprego e dos Conselhos Municipais, sindicatos, entidades e profissionais de educação vão discutir temas como acidente de trabalho, emprego de mão de obra infantil. Os participantes vão receber uma capacitação para aprender a lidar com esses problemas. Em tempos de falta de chuva e rodízio no abastecimento, toda iniciativa para economizar água é muito bem-vinda. E não faltam boas ideias, como reaproveitar a água imprópria para o consumo ou a água da chuva. Você vai conhecer agora três projetos de reuso da água aqui em Bauru. Na casa do Evaristo, a grama fica verde o ano todo. E ele não gasta quase nada para manter o jardim irrigado. O arquiteto implantou um sistema de reaproveitamento de água de chuva. A captação é feita na calha. Ele dividiu a piscina e uma parte virou uma cisterna de 15 mil litros. A água, então, é bombeada e a grama fica sempre bonita. A água é captada toda nos telhados ali onde a gente viu. E vem aqui para a cisterna e daqui via bomba, com um timer ali, toda noite ela liga a irrigação. Na época, ele gastou quase 10 mil reais. Um valor alto para um retorno financeiro incerto, mas importante do ponto de vista ambiental. Ainda a água é um produto barato aqui no Brasil. Se você vai na Europa, é muito mais caro. Esse sistema pagaria muito mais rápido. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar no futuro dos nossos filhos. Então, ainda assim, de economia não é tanta coisa, mas que você economize 100, 200 reais por mês, ao longo de um tempo, realmente dá uma diferença. Fizemos esse sisteminha aqui? Um sistema parecido foi implantado no Departamento de Engenharia da Unesp, em Bauru. A água da chuva é coletada e armazenada em caixas subterrâneas. Depois, é bombeada para uma caixa mais alta e utilizada para irrigar os jardins. A iniciativa foi desta professora, que é doutora em hidráulica. Em escala menor, é possível fazer o mesmo em casa, com baixo custo. Existe o aproveitamento da água da chuva, que pode ser feito para irrigar jardins e que pode ser feito, às vezes, de uma maneira bastante artesanal. Qualquer pessoa que procurar aí na internet vai encontrar alternativas de recolher água da calha, desviando as primeiras águas, que é para tirar os maiores resíduos, e armazenando perto aí da parede e usando a irrigação de jardim. Iniciativas de reaproveitamento de água são importantes, ainda mais em épocas de estiagem prolongada, como tem acontecido ao longo deste ano. Para ela, o desperdício ainda é grande, porque o custo da tarifa é baixo em todo o país. Essa necessidade só vai aparecer com uma mudança de comportamento, é uma mudança cultural. A água é uma coisa que virou a torneira, a água está lá. Quando é que vai começar a mudar isso? Ou quando a água encarecer, ou quando ela começar a faltar mesmo. No hospital estadual, o consumo de água é grande, principalmente na hemodiálise. O tratamento é feito em pacientes com insuficiência renal e remove as impurezas do sangue. Essa membrana retém as substâncias tóxicas, que depois são removidas pela água. O equipamento é como um rim artificial. Para ser utilizada no tratamento, a água não pode ter sais minerais ou proteínas. Se ela não estiver limpa o suficiente, é descartada e nem chega à sala de hemodiálise. O processo mandaria quase um quarto da água direto para o esgoto. Mas um sistema de armazenamento evita esse desperdício. Em vista da enorme quantidade de água que seria eliminada, então foi pensado em fazer realmente uma caixa com 30 mil litros para a captação dessa água e pudermos reutilizá-la nas caixas, nos vasos de descarga. Com o mecanismo, cerca de 200 mil litros de água limpa deixam de ir para o ralo todos os meses. É garantia de jardins irrigados e uma economia de 8 mil reais por mês. Das iniciativas que você viu aí na reportagem, as que aproveitam a água da chuva vão ter que esperar um pouco mais. Só deve voltar a chover em Bauru no fim desta semana. Veja os detalhes na previsão. O tempo voltou a ficar estável no estado de São Paulo. Neste momento, não há registro de chuvas em nenhuma região. Só deve voltar a chover na quinta-feira. Bauru segue a tendência do estado, então amanhã devemos ter sol. Possibilidade de chuva por aqui apenas na sexta-feira. Agora a umidade do ar é de 45%. Os ventos sopram a 14 quilômetros por hora. Hoje a mínima ficou em 16 e a máxima foi de 29 graus. Nesta quarta, a temperatura deve variar entre 16 e 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala de um evento internacional promovido pela Unesp que começa hoje em Bauru. É um congresso que vai discutir preservação do patrimônio arquitetônico. A gente fala agora sobre a 12ª edição do Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado, que começa hoje na Unesp aqui em Bauru. Esta é a primeira vez que o Brasil recebe o evento, que reúne palestrantes e pesquisadores de vários países. Conversemos com a presidente da Comissão de Organização do Congresso, a professora de Arquitetura da Unesp, Rocio Fernandes Baca Salcido. Professora Rocio, muito obrigada por sua presença aqui na Unesp Notícias. Boa noite, eu que agradeço a participação. Professora, qual é a importância desse evento para essa discussão de preservação do patrimônio arquitetônico? Bom, esse evento, esse Congresso Internacional para a Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado, é realizado há cada dois anos, entre a Europa e a América Latina. Então, é a primeira vez que vai vir esse Congresso aqui no Brasil. E o evento reúne pesquisadores, profissionais de relevância, atuação na área de preservação do patrimônio. Aqui em Bauru, a gente tem uma questão muito urgente, que é em relação à restauração, até a gente fala reforma, mas a professora me corrigiu, que é a restauração da estação ferroviária. A Prefeitura tem um projeto já aprovado, né, para transformar aquele espaço num lugar que acomode repartições públicas, algumas secretarias municipais, dar novas funções para esses prédios que são tombados. É uma forma de preservá-los, professora? Sim, os edifícios que são tombados, seja pelo IFAM, pelo Condefate, que é o Estado de São Paulo, pelo Codepaque, eles deveriam ser realmente preservados, salvaguardados. Logicamente, eles não podem ficar engessados. Eles têm que ter uma função mais compatível com a estrutura física do edifício. Então, significa que intervir no edifício não é apenas pensar unicamente no edifício como só, sino no contexto urbano no qual está inserido esse edifício. Hoje, professora, por exemplo, as pichações são uma grande ameaça a esses patrimônios arquitetônicos? Sim, realmente são uma ameaça, porque hoje em dia, nós podemos pensar assim, no momento que são tombados, muitas dessas edificações são relevantes, e assim por as suas características arquitetônicas, os estilos que eles representam, a ornamentação que eles têm. Então, originalmente, eles têm, inclusive, até as questões mais detalhadas, como os materiais, as pinturas que eles abrigavam na época. Então, acho que uma pichação seria um acréscimo a isso e talvez não seria uma questão de preservar o edifício. Quando a gente fala em restauração, é resgatar essas características singulares e originais desse prédio. Isso, exatamente. No caso, por exemplo, do complexo ferroviário da F9, tombado pelo Condefate, ele foi tombado, preservando as fachadas da edificação, assim como a volumetria e todo o complexo, ou seja, todos os edifícios que estão em volta do edifício central. Então, a preservação significaria a restauração desse edifício nas fachadas e volumetria. Quer dizer, a Prefeitura vai poder mexer, no caso da exceção ferroviária, lá dentro, fazer as repartições, mas não pode mexer na fachada. Exatamente. Ele pode fazer internamente essa reorganização do espaço, mantendo a estrutura física do edifício. Acredito que alguns desses temas estarão presentes nas discussões, né? Quais são os temas das palestras? O que vocês vão abordar no evento, professora? Exatamente, no dia de hoje, no final da tarde, temos a palestra de abertura, ministrada pela professora doutora Ana Lana, presidente do Condefate, professora da FAUSP, que estará abordando sobre a gestão do patrimônio cultural e interfaces. Na quarta-feira, são as questões contemporâneas de restaura, estarão participando os professores doutor Andréa Panni, da Itália, tem a professora Ana Beatriz Kiu, da FAUSP, o professor José Eduardo Aldeazis Leferbe, também da FAUSP. Na quinta-feira, a reabilitação do patrimônio arquitetônico edificado, com o processo dialógico, será administrado pelo professor Montagnola e fazendo uma ressalva, que será quarta-noite. E na quinta-feira, a paisagem cultural, temos a professora Ana Rita Carneiro, da FED de Pernambuco, tem o professor João Mascarenas, de Portugal, e o professor Ramon Gutierrez, da Argentina. Na sexta-feira, são as temáticas de restaura e técnicas de intervenção construtivas, também participarão os professores doutor Miguel Ángel Matran, temos o profissional doutor Difam Jaelson Trindade, e também nós teríamos a questão assim, não somente são as palestras que participam nesse congresso, também temos as sessões temáticas, ou seja, as comunicações orais, que são importantes no evento, uma forma de divulgar os trabalhos, as pesquisas dos alunos, dos pesquisadores. Então, nós temos também seis temáticas nessas comunicações orais. Patrimônio do trabalho, patrimônio dos transportes, patrimônio dos espaços institucionais, arquitetura residencial, patrimônio do lazer, gestão e preservação do patrimônio cultural. E o congresso também conta com visitas técnicas, não é, professora? Exatamente, nós temos visitas ao dia sábado, inclusive temos as visitas às fazendas do café, aqui no Oeste Paulista, que estará administrado, coordenado pelo professor Vladimir Benin em casa, tem as visitas ao patrimônio arquitetônico de São Paulo, coordenado pela arquiteta Sabina Ubirraven. E quem quiser participar, ainda é possível se inscrever? Sim, é possível. As inscrições estão abertas como ouvintes, tanto para os profissionais pesquisadores, alunos da pós-graduação, alunos da graduação, e todos os profissionais interessados na questão do patrimônio. Tá certo, professora, muito obrigada por sua participação. De nada, obrigada a você. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri